Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o empresário Joaquim Barbosa, ele que é o diretor-presidente da rede de supermercados 9 Estrela. É o nosso entrevistado do dia, porque hoje acontece o encerramento da campanha de 54 anos da rede de supermercados 9 Estrela. E hoje tem sorteio de um carro. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, como passou rápido, né? Para as que ontem lançamos essa campanha e já estamos aí no final dela, uma campanha maravilhosa, onde nós contemplamos no primeiro sorteio quatro ganhadores de quatro bicicletas elétricas e na sequência quatro motos zero quilômetro também. Então foi uma moto e uma bicicleta para cada loja, né? Andradina e Três Aguas. E hoje nós vamos juntar todos os cupons das quatro lojas, então vai ser mais de um milhão de cupons numa piscina enorme que já está exposta na loja em frente ao Exército. E lá nós vamos tirar apenas um ganhador, então vai ser a pessoa que ganhar, vai ter que ter muita sorte e está em tempo ainda. Quanto mais cupons você colocar nas urnas, mais chances você tem para ganhar. E tem mais, não deixe para colocar de última hora, né? Na hora do sorteio praticamente, muita gente faz isso, achando que vai ter mais chances. Porque ela é revirada de uma tal forma que os úteis poderiam ser os úteis mesmo, né? Porque não tem uma sequência, um nexo, pensar que eu vou colocar meu cupom, deixar para tirar do computador na hora do sorteio. Então eu aconselho a já ir tirando para não formar fila na hora do sorteio na loja. Então quer dizer que hoje as pessoas que comprarem no supermercado ainda ela pode concorrer a esse carro, Joaquim? Eu digo isso porque tem muita gente que já comprou e não imprimiu seu cupom na retaguarda. Aí fica aquela fila na hora do sorteio. Então as pessoas deixam para tirar o cupom, porque o cupom é eletrônico, o cliente não precisa usar a caneta. Há muitos anos nós implantamos sistemas de preenchimento automático do cupom. Então o cliente que fizer as compras hoje já imprime seu cupom. E o que já fizeram e estão deixando, já imprime também. Entra com o seu CPF na nossa retaguarda onde tem a impressora e já imprime os cupons, né? Ou cupom, mas geralmente tem muitos cupons acumulados ainda. E somente ele pode fazer esse trabalho, onde ele vai entrar com o seu login e senha e digitar para imprimir na nossa impressora na retaguarda nas quatro lojas. Então eu digo isso porque no sorteio das mostras ocorreu de última hora a gente encerrar já. Às vezes eu estou já mexendo os cupons ali dentro da piscina, fazendo já o preparativo para pegar o... Daqui a pouco o pessoal vai já pegar o cupom e já vai entregar na mão da criança que está sorteando. Ah, é o meu cupom, pelo amor de Deus. Aí eu quero dizer, para com isso, gente. Vamos chegar a esse extremo para que não atrapalhe também o andamento do sorteio. Então eu oriento para as pessoas já preencherem com antecedência. E hoje é o grande dia, né? Hoje nós lançamos a campanha quinta e sexta sem imposto. Então hoje juntou tudo. Então a loja vai estar super lotada. Já está amanheceu com fila para sempre. Estava reinaugurando as nossas lojas, né? Então, graças a Deus, os clientes entendem o nosso chamado para essas campanhas maravilhosas que nós criamos todo ano. Comemorando assim cada ano a nossa rede de supermercado. E essa semana, além do mais, nós também estamos comemorando 10 anos que nós abrimos em Andradina. 10 anos já? Muito rápido, é. Muito rápido. Segunda-feira nós completamos 10 anos da inauguração da loja em Andradina. É uma loja muito boa, maravilhosa também. Depois que o shopping colocou o estacionamento coberto, a loja cresceu muito mais. E agora temos o Aqualinda em frente do nosso supermercado, né? Então as pessoas para aí do Aqualinda passam em frente do supermercado, já fazem as suas compras. E muitas pessoas já fazem a sua refeição em nossa lanchonete. Faz a sua refeição em nossa rotisseria, que lá dentro é caro que dói. Então é bom já aproveitar o nosso refrigerante, nosso suco, nossa rotisseria. E vai para o Aqualinda já satisfeito e só para usufruir daquela maravilha que está bem do lado aqui de Três Lagoas. Pois é, e tem muita gente de Três Lagoas que faz compras até no Nova Estrela, né? Joaquim Lá de Andradina, é interessante isso, né? É, porque tem alguns itens que lá é mais barato por conta do imposto, né? Esses produtos com substituição tributária, produto que principalmente a parte de perfumaria, algumas bebidas, lá é mais barato. Porque a pauta, né? Pauta do ICMS do Mato Grosso do Sul, só eles entendem. Então a gente acaba tendo esse diferencial. E já aconteceu de cliente, olha só, hein? Que maravilha. Eu acho que pouca gente vai lembrar disso alguns anos atrás. Uma cliente saiu daqui, foi lá em Andradina, fez a sua compra e ganhou um prêmio lá. E depois chegou em Três Lagoas e ganhou outro prêmio aqui. Ela ganhou dois prêmios na mesma campanha. Então isso é possível. Se você sair daqui agora e fazer a compra lá em Andradina, você vai estar concorrendo lá. Tanto é que você pode fazer a compra em qualquer uma das nossas lojas que a chance de ganhar você tem também. Então eu aconselho as pessoas a já fazerem suas compras acima de R$ 50,00 em qualquer loja do supermercado. E já preencher o cupom na retaguarda e colocar nas urnas para você estar concorrendo a esse carro HB20 zero quilômetro, que vai fazer muita alegria para quem for o ganhador. Qual que é o valor, Joaquim, para a compra, para concorrer ao cupom? Acima de R$ 50,00 é acumulativo. R$ 100,00 são dois cupons e assim por diante. Que maravilha. E qual a avaliação que você faz, Joaquim, já dessa campanha 54 anos da rede de supermercados 9 Estrela? Todo aniversário vocês lançam uma campanha para esse ano? Já está prevista a nova campanha também? É, já está no forno, os preparativos da nossa nova campanha. E desde 1992 nós fazemos esses sorteios. grandes, né? Porque o primeiro sorteio foi um Chevette, um Chevette Hatch na época, Chevette Junior, em frente ali do Jornal do Esporte, perto do Jornal do Esporte. Então, de lá para cá, todos os anos nós temos como praxe a gente fazer esse sorteio, devolvendo para o nosso consumidor, nossos clientes, a preferência que ele teve em fazer suas compras na rede de supermercados 9 Estrela. Isso aí, na verdade, é uma parceria com nossos fornecedores que sempre foram os parceiros para fazer esses sorteios, adquirir os prêmios, que são valiosíssimos. E, além do mais, temos a legalização do sorteio que nós temos que pagar os impostos para o cliente que for sorteado e ele vai receber sem ônus o seu presente, o seu prêmio. Então, é de praxe, há mais de 30 anos, nós já fizemos sorteio de carro, moto, bicicletas, televisores, casa, um carro e uma casa na garagem. Eu vejo números, né? Teve um ano, nós sorteamos uma moto por mês. Durante um ano, foram 12 motos, 40 televisores. Naquela época, a televisão era aquela caixa de abelha enorme, né? Que agora, hoje, é tudo pequeno. Então, nós temos história em sorteio. E nunca tivemos nenhuma contestação, nunca ninguém teve dúvida dos nossos sorteios porque são muito bem feitos e transparentes, né? Então, aquele que ganhou realmente teve a sorte de ganhar e levar para casa o seu prêmio. Então, são experiências de mais de 30 anos nesse ramo e também de fazer esses mega sorteios. Antigamente, junto com os sorteios, tinha os shows também, né? Já trouxemos tradição, já trouxemos várias bandas de fora, cantores. Zezé de Camargo Luciano, quem lembra do Jornal da Esporte? Isso aí foi uma audácia da nossa parte da Rede Supermarca. Você ia trazer uma dupla que recém foi lançada, estourou aquela música. É, eu amo! Minha voz não é igual do Zezé, mas dá para enganar. Então, gente, é a história, né? Nós temos a história que as pessoas que estão agora ouvindo, não conhecem, passam a saber que a gente não começou ontem, né? 54 anos, né? 54 dias, né? É, há quase 40 anos eu na administração, né? A nossa família passou por diversas administradores e eu estou há mais de 40 anos. Nem parece, né? Os cabelos estão ficando grisalhos. Mas é uma brincadeira à parte e é muita satisfação saber que o cliente acredita na Rede Supermarca. Quando nós lançamos a nossa promoção, o cliente sabe que é verdadeira. Quando nós colocamos o preço da mercadoria, ele sabe que aquele é o preço justo. Então, nós compramos do nosso fornecedor, né? E outra, nós produzimos algumas hortaliças e folhas na nossa horta e é impossível o consumidor, o cliente, achar um lugar mais barato do que a nossa produção própria. E a qualidade, nós não temos selo orgânico, mas ela é quase orgânica, as nossas folhas, nossas folhagens e algumas hortaliças. E nós temos uma parceria, né? Com nossos fornecedores de hortifruti e frutas em geral, para que a gente receba sempre o produto de qualidade e fresquinho em nossas lojas. Então, nós temos recebimento diário, né? Da nossa horta, acontece até de duas vezes ao dia a colheita. E esse aí faz parte da nossa história. Eu estou aí contando uma parte do nosso segredo, de como a gente consegue vender barato, porque nós temos um grande volume e algumas coisas a produção própria. Que maravilha! E a gente fica torcendo, né? Para que a rede de supermercados Nova Estrela continue aí forte, porque a gente sabe da importância dessa rede para a geração de emprego, para a economia, até para que as pessoas possam comprar produto, ter mais opções também. E quem quiser, inclusive, acompanhar o sorteio hoje, pode ir, vai ser às 19 horas, né, Joaquim? Qual loja? Na loja do Exército, como é a tradição, sempre a gente fazia ali, que tem um espaço melhor aí na Avenida Olinto Mancini, né? E nós vamos estar ali preparado, né? E com os clientes em volta, fiscalizando esse mega sorteio, esse sorteio muito importante para a gente. E pelas redes sociais também, né? Vai estar ao vivo nas redes sociais o sorteio. E o nome do cliente, nós vamos já informar na hora e ligar para ele, né? No cupom, hoje não pode aparecer mais os dados, endereço do cliente, por causa da lei de presenção de dados. Mas a gente já vai na retaguarda, pega o código dele, já liga, e ele vai estar lá apresentando a documentação, provando que ele é ele, obviamente, né? Já preparando a documentação de entrega. Eu quero dizer, Ana, que o supermercado da estrela, o meu pai, o saudoso Pedro Barbosa da Silva, sempre nos ensinou a ser servidores e gerar emprego. Quando eu falei para ele que a gente ia montar uma horta, eu falei, você vai gerar emprego? Eu falei, vai, nós estamos com 22 funcionários na nossa horta, produzindo hortifruti de qualidade para os nossos clientes. Então, sempre que a gente inventa alguma coisa, é para gerar emprego. E nós estamos com mais de 550 funcionários diretos nas quatro lojas, e é gratificante a gente poder garantir o prato de comida para esses funcionários, para garantir a subsistência para a família, desses funcionários. Então, o Nova Estrela está na vida de muitos funcionários, muitos fornecedores que vivem em função do supermercado da Nova Estrela. Isso aí é a palavra que o meu pai sempre diz. Nós somos servidor, nós somos aqui para servir a população de Transagosto. E se sobrar alguma coisa, a gente também aproveita. Então, é diferente de que muita gente fala, o empreendedor, ele está no mundo para gerar emprego, para gerar renda e gerar imposto. É o que o meu pai sempre disse, e a gente segue o ensinamento do seu Pedro Barbosa da Silva, que foi fundador da Rede Submarca Nova Estrela. Talvez esse é o resultado do sucesso, né, Joaquim? É isso aí. Por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas valorizarem o comércio local, gente, porque, afinal de contas, é o comércio daqui que gera empregos, aquece a economia. Então, tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que ser bairrista. Obrigada, Joaquim, sucesso para vocês. Obrigado, um abraço a todos e sorte para quem tem. Um abraço e tchau, tchau.